Vamos falar hoje de uma fera, mais uma fera do bodybuilding O nome dela é Juliana Malacarne, 4 vezes campeã mês olímpica, é isso mesmo Essa é fera e totalmente old school, e melhor, brasileira, é isso aí galera Aproveita e já vai aí deixando seu like, seu comentário, e principalmente se inscrevendo, você que não é inscrito E também não se esquece de compartilhar o nosso conteúdo Nascida em 8 de maio de 1974, em Americana, São Paulo Essa fera do bodybuilding começou a sua competição Ou começou no mundo das competições em 1999 Se tornando profissional em 2005 Pela categoria Figury Depois de ganhar tudo como amadora Sem patrocínio, sem apoio E disse ela até a vitória que a tornou profissional Em 2005 ela não usou esteroide anabolizante Corpo 100% natural, segundo palavra dela Que até ela mesmo disse que chegou a usar recursos Mas que pra ela nunca foi tão benéfico, como os outros dizem E ela deixa até um legado, melhor treino e alimentação com dedicação Essa fera aí, olha, em 2014 ela ganhou seu primeiro Miss Olímpia E ganhou quatro vezes seguido Mas uma curiosidade é que quando ela se tornou profissional Ela fez 15 competições como pró e perdeu as 15 Porque agora ela tinha ido para os Estados Unidos E apesar dela ter esse físico lindo que vocês estão vendo aí Na categoria Figury ela não estava se encaixando Até que um árbitro falou para ela É melhor você parar ou mudar de categoria Porque você tem um corpo superior a de todas as outras Mas está sempre perdendo para ela Então criaram a categoria Mens Ou melhor, Omens Physique Da qual ela se encaixou Foi para o primeiro Miss Olímpia em 2013 Perdeu e depois não perdeu mais Começando sua carreira com seus custos Sem patrocínio, sem apoio Isso é um dos motivos também que desestimulou ela No final aí de 2017 Quando ela ganhou o seu último Miss Olímpia E ela sem estímulo Não tendo o reconhecimento que ela queria Precisava pelo que ela tinha conquistado Por um país como o nosso Representando não só o país Mas como a América Latina E ela não via esse reconhecimento A qual desestimulou Palavras dela própria Uma mulher guerreira Uma atleta guerreira Que tem um histórico Até ser Miss Olímpica De extrema superação Não apenas em treino Mas também no cotidiano No dia a dia Nas lutas Dos quais ela fazia um viagem Por conta própria A alimentação Ela conta que quando ela foi Competir lá fora A comida estragou toda Ela ficou sem comida E sem lugar para ficar Aí ela foi apoiada Por um treinador lá Na qual deu a ela E ela ganhou A competição Fera demais Fera demais A Oman's Physique Agora Ou melhor As brasileiras agora Que eram da Oman's Physique Migraram para a Wellnix Porque tem um corpo Devido exatamente ao corpo Feminino brasileiro A Wellnix se encaixou muito bem E esse foi o motivo Da dificuldade dela No início do seu pró Da carreira pró Por ter esse corpo Da mulher brasileira Apesar de ser muito lindo E estético Mas tirava dela E tirou dela Muitos títulos Muitas vitórias Uma pessoa que ganhou tudo Como amadora E teve o início de profissional Com muita dificuldade Mas terminou a carreira Aí deixando para nós Um lindo legado E mostrando para nós Que nós Brasil Ou brasileiros Temos muitos talentos Muitas vezes nós não reconhecemos Os talentos que temos Por isso nosso canal Está aqui para trazer Tudo à tona Muito obrigado Você que tem ficado conosco Muito obrigado Pela sua audiência Pelo carinho Tchau